Estou indo para Brasília nesse momento porque fui convidado para um evento do meu partido. Mas eu antecipei a viagem devido a esse serial killer que está matando esse povo lá em Goiás. E resolvi sair hoje, quatro dias antes, para quê? Para dar uma passada lá, para dar um jeito desse vagabundo e ajudar a polícia de lá. Seja de qual forma for, estou indo voluntário e eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou levar. Mas vão ver com um recadinho para esses vagabundos, aí que vão me criticar. Pode ir para o inferno, tudinho. Olha aqui, estou levando um colete novo que acabei de receber. Estou levando aqui outro colete, estou levando munição, estou levando arma.